Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso, Águia 4x4, é isso aí, vamos começar mais um BDM 4x4, você está falando em BDM 4x4, em breve eu vou informar para vocês que nós iremos mudar o nome do canal, vai mudar uma letra só, fiquem tranquilos, vocês sendo informados, mas depois eu explico o porquê dessa mudança, combinado moçada, mas vai ficar bem parecidão, vai ficar até mais legal eu acredito, beleza? Por enquanto continuamos com o BDM 4x4, nosso canal de caminhonetes do YouTube, o canal mais familiar, aquele canal que é feito por nós, como eu sempre digo moçada, o BDM é feito por nós, porque primeiro eu não sei tudo moçada, na verdade eu não sei nada de caminhonete, e aí eu falo algumas coisas, as pessoas complementam as minhas informações, e isso a gente vai produzindo nosso conteúdo, a gente vai produzindo toda essa nossa bagagem de conhecimento no mundo 4x4, é por isso que todo conhecimento, ele tem que ser propagado, ele tem que ser passado adiante moçada, porque se você não passa conhecimento adiante, você morre com ele, as ideias, ideias de conhecimento, contraria a matemática, porque toda vez que você divide o seu conhecimento, você o multiplica, sabe disso? Se eu divido o meu conhecimento, eu fico com o meu, divido ele com você, e você ainda me complementa com algo que você tenha, então essa é a vantagem do conhecimento das ideias, dividindo, a gente sempre sai com mais, se a gente trocar a ideia, ou trocar o conhecimento, você sai com o meu e o seu, e eu fico com o seu e com o meu, está vendo? É por isso que multiplicar conhecimento, ele, ou melhor, é por isso que dividir conhecimento, ele se multiplica, muito bem? Então vamos lá, SW4 Flex moçada, é isso aí, revisão pós compra, aquela revisão que a pessoa faz satisfeita, sabe? Compro carro, alegre, falei vou levar lá na Águia 4x4 para fazer uma revisão, beleza, está aqui ó, esse cliente aqui, há alguns dias, a gente fez, ele tinha um Corolla, alguns dias não, acho que mais um ano atrás, ele tinha um Corolla, fizemos revisão para ele, e ele comentou que o carro nunca tinha ficado tão bom, e a partir daí ficou com o nosso cliente, ele trocou esse Corolla nessa SW4, ó, então a gente está olhando aqui, vamos ver como é que está, a parte de pastilha, pastilha, ó moçada, pastilha original ainda, está vendo? Essa, essa pintura vermelha aqui ó, de pastilha original, pastilha boa, original, amortecedores moçada, originais os amortecedores, olha só moçada, olha só esse motor, SW4 Flex moçada, SW4 Flex, todas elas são 4x2 tá, e acabamento SR, levanta um pouco de milionária, por favor, e acabamento SR moçada, não existe nessa geração de 2005, 2015, não existe SW4 Flex 4x4, beleza, só a V6, só que a V6 é a gasolina, aí você pode achar SW4, V6 a gasolina, 4x4 dessa geração, de 2005 a 2015, mas as Flex, todas são 4x2, moçada do BDM, dá uma olhada nesse veículo moçada, tá com 56 mil milionários, moçada, a revisão, vamos, vamos arredondar, vamos falar assim, a revisão de 50 mil, que, olha moçada, como eu falo pra vocês, o pessoal fica me chamando de toalteira aí, mas não moçada, caminhonete com 50 mil quilômetros e tá, olha só esse câmbio, pouco rodado em, em, estado de chão, olha só, das caminhonetes que a gente pega aqui, moçada, a gente comparando essa aqui, olha como que tá tudo bem cromado ali, a caixa de direção, que eu já mostrei pra vocês várias vezes, né, na 4x2 é bom que a gente consegue visualizar o setor de direção, e olha como não tem nenhuma, aquele encardido, aquele enferrujado de, pegou muita, muito, muita barro, aí se pega muito barro, muita sujeira, tem que ser lavado muito, quando lavar muito, enferruja, né, a própria ação do, os produtos de lavagem, Solopan, Intercap, a própria ação deles faz essa, faz com que enferruja essa parte metálica do motor, mas nesse caso aqui, moçada, dá uma olhada aqui, que, conservação, que estado de conservação magnífico, moçada, sensacional, tudo cromadinho, até a pista de freio, ó, que a pista de freio, embora sofra também com a ação dos abrasivos, os materiais de limpeza na lavagem, ainda assim ela tem mais um, 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 um agravante, que ela esquenta esse frio com a ação do próprio freio, não é mesmo? E isso pode ocasionar que ela fique manchada, mas nesse caso aqui, nem isso, ó, ou seja, o dono anterior, acho que nem pisava no freio, moçada, brincadeiras à parte, pode ver como que ela tá bem, bem, é, bem, conservada, moçada, esqueci de colocar no modo de ver, tô chegando um monte de mensagem aqui na tela, aí eu vou olhar a tela, perco a linha de raciocínio, espero que ninguém ligue até eu terminar a gravação da primeira parte aqui do vídeo da revisão pós-compra da cidade do 4 Flex, moçada, quando ela tá com 56 mil, tá justo aí na hora de trocar o óleo do câmbio, vou passar pro cliente uma vez que ele vai autorizar, se ele autorizar, a gente vai ver como que é um câmbio, um óleo de câmbio com 56 mil quilômetros rodados, beleza? Isso vai depender dele, vou passar pra ele o orçamento, beleza moçada? Então é isso aí, SW4 Flex, revisão pós-compra, olha a bandeira do Brasil, moçada, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma, uma, o Oscar de melhor fotografia da RAG Auto Mecânico, deixa eu ver daqui moçada, olha lá, aí moçada, Fiquei aqui, ó, atravessei a rampa de alinhamento, ó moçada, já comecei a mexer na rampa de alinhamento de novo, ó, instalei a iluminação, o pedreiro pegou, moçada, o pedreiro anterior, tá vendo que tá o buraco na parede aberta ali? Pois é, a canaleta de passar fio, ele deixou entupido aqui e ali, ó, tive que quebrar lá, pra tirar o cimento que entupiu e aqui, ainda bem que eu não tinha colocado o piso ainda, moçada, então é isso aí, moçada, do BDM 4x4, vai mudar o nome, moçada, não esqueça não, olha lá, moçada, essa fotografia agora, olha essa fotografia, moçada, SW4, no elevador, símbolo torta na parede, bandeira do Brasil ao fundo, e por isso que o BDM ganha o prêmio de melhor fotografia, o Oscar de melhor fotografia, vai lá moçada, picada no like que o nosso canal de caminhandetes está no ar. Revisão SW4 Flex, revisão pós compra, moçada, o cliente reclamou que tinha um barulhinho, moçada, aqui na parte de trás do vírgula, ele sentiu um barulhinho, né, ele falou, nossa, mas como que pode um carro tão inteiro assim, ter um barulhinho, moçada, e aí ele é uma parte de fixação, de amortecedores, bucha de estabilizador, bucha de tirante, está tudo 100%, né, tudo 100%, é onde é, onde é, aí eis que o milionário, moçada ali, o milionário achou aqui o barulhinho, só dessa aqui, ó, esse defletor aqui, ó, anti-calor, né, esse defletor térmico aqui, ó, olha como é que ele é preso ali, está vendo, uma roelhinha, aí a trapa passou aqui, o que nós vamos fazer, vamos tirar ele fora, tirar essas porcas, desamassar ele aqui, ajeitar, e colocar uma roela mais larga aqui, e prender ele, ó, olha o barulho aqui, ó, ó, isso aqui vai pegar a área e vai batendo no assoalho, ó, Então, moçada, basicamente, o que esse carro tinha de algum defeito, se tem algum defeito, é isso aqui, ó, Beleza? Vou até mandar depois para o cliente, moçada, é isso aí, revisão SW4 Flex, Moçada do BDM, dá uma olhada aí, ou melhor, por enquanto, moçada, quando a gente não muda o novo, vai ser Moçada da Águia 4x4, é isso aí, Moçada da Águia 4x4, olha aí, fizemos a primeira, o primeiro passo da troca do óleo do câmbio automático, moçada, qual é? Remover o óleo que está no cárter, certo? Foi removido, quando fica só aquele fiozinho de azeite descendo, a gente coloca o bujão de volta e tira o cárter fora, certo? Muito bem, olha aqui, moçada, como eu sempre digo para vocês, a quantidade de óleo que ficou em cima do cárter ainda, mesmo após a gente ter tirado toda a, deixar escorrer até o fio de azeite, para vocês entenderem isso aqui, olha o bujão ali, está aí no bujão, bem aqui, ó, ó, quando o cárter está no lugar, ele fica nessa posição, ó, fica bem assim, ó, essa posição do cárter lá no carro, tá vendo? Então o que acontece, nessa posição aqui, ó, a quantidade de óleo que fica acumulado ali na frente, então, aí você pega um óleo novo e joga junto com esse aí, para misturar, já pensou? Então tá aí, ó, a parte de, de remoção do cárter, tá feito agora, então esse óleo vai ser descartado, juntamente com o que já foi tirado, certo? E resumindo, moçada, é, resumindo não, recapitulando, aliás, esse carro está com 50 e 4 mil, 50 e, 55 mil, vou ver certinho que eu vou atrás dele, ali na OES, está fazendo revisão de 50 mil e olha o óleo de 50 mil original, moçada, tem que ser trocado, moçada, o KM indicado é 50 mil e tá aqui a prova, ó, conta fatos não há argumento, moçada, eu tô mostrando para vocês a realidade dos fatos aqui, ó, um óleo com 50 mil original, olha como é que ele tá queimado e aquele cheiro de, de, de plástico mesmo que derretido, quando a gente fala assim que o óleo do óleo tá com cheiro de queimado, aquele cheiro de plástico derretido, entendeu? Então dá uma olhada aí como é que tá, então agora vai ser feita a remoção do filtro, o milionário, tá agarrado, moçada, como eu disse para vocês, vão bater duro nessa, em cima dessa troca do óleo de câmbio automático, para que? Para desmistificar essa manutenção, moçada, eu acredito que um câmbio automático trocado óleo de 50 e 50 mil quilômetros, com certeza ele dura a vida toda do carro, eu diria, dura a vida toda, porque a Toyota fez esse câmbio automático para durar muito tempo, inclusive moçada, quando eu tava na Toyota, lá na concessionária no clube dos anos 2000, teve uma reunião lá com o pessoal da Toyota e eles falaram que eles iam colocar o padrão de carro automático no Brasil com Corolla, que até o Corolla na época ninguém era difícil alguém pedir câmbio, o manual de câmbio automático em Corolla, hoje que a gente vê isso aí, padrão até caminhonete hoje é automático câmbio, e teve gente que falou que esse câmbio automático não aguentar em caminhonete porque era quatro por quatro, não sei o que, tal coisa, mas é isso aí ó, ó, melhorar tirando óleo, agora vamos ver a quantidade de óleo, moçada, que fica presa no filtro, olha aí, olha a quantidade de óleo, moçada, que fica presa no filtro agora vai derramar ó, olha aí viu, o quanto de óleo tinha dentro do filtro ainda, aí como é que você não toca um filtro, não toca de óleo direto, moçada, é você pedir pra dar errado, então aqui já tá tudo devidamente limpo, devidamente organizado, e agora o missionário vai tirar tudo isso aqui, o filtro vai ser descartado, jogado fora, coloca um filtro novo, e daqui a pouco vocês vão ver esse cárter, quando o milionário fizer a higienização dele, pra ajudar a gente voltar pro lugar. Enquanto isso, na sala de justiça. E aí 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 moçada da águia quatro por quatro depois do gênio tirar ali fora o silicone velho o talento que ele tá dando aí na no cárter com limpa contato limpa contato tem aquele poder de purificação né e ele seca mostrar dele além de ser bem limpo ele se passa ele seca tá vendo ele tira toda toda oleosidade que tem na peça o alzinho mas também é que ele tá lento moçada como eu tô falando para vocês moçada sem falsa modéstia uma troca de óleo assim padrão águia e protocolo águia você pode fazer tranquilo no seu câmbio automático não dará problema né tá muito queimado moçada seja acompanhado em bastante câmbio nós que a gente trocou bem queimado e graças a deus em primeiro lugar tá nunca tivemos um problema depois da gente assumir esse protocolo águia aqui a troca de óleo de câmbio bom então ó passou limpa contato só que ela limpa contato para a parte de e de junta né que se quando ficar aqui não tem problema de vazamento moçada e aí moçada da águia quatro por quatro cárter pronto lavado limpo e higienizado pronto para receber óleo que eu cheguei agora pronta ser instalado no no veículo na frente da câmera novamente e recebeu óleo novo óleo que beleza do serviço silicone velho removido e o interior aqui é onde tinha óleo queimado os resíduos foram todos eliminados os ímãs lavados limpos e passado limpa contato para tirar toda oleosidade fica livre da de toda a limalha por mais que o Zé baixinho todo dia aquela imagem ajuda no disco a gente sabe que isso é é um absurdo bom então tá aqui pronto moçada agora vai ser instalado novamente no na caminhonete moçada é isso aí dá aquela picada picada no like moçada revisão pós-compra de SW4 flex picada no like e aí e aí e aí e aí a moçada da águia 4x4 e olha o que nós temos aqui a parte de cima da revisão da SW4 alojamento do filtro de ar limpo, devidamente limpo, higienizado, colocado no lugar, óleo do motor já foi abastecido, está abastecendo o óleo do câmbio, o filtro de combustível foi aqui ó, nesse alojamento também trocado, a revisão pós compra da SW4 caminhando moçada, da SW4 flex, revisão pós compra, outra tanque de guerra hein moçada, essa SW4 flex aqui, eu vou falar para vocês viu, é um tanque de guerra, todas as qualidades de um Hilux, sendo SW4 e ainda com a leveza da flex, câmbio automático, 4x2 ainda, esse cliente aqui já é cliente nosso, graças a Deus, vocês vão ver se você caminhar por aqui moçada, e vocês vão ver as revisões dela, vão ser troca de óleo, filtro, pastilha, vai ser isso aí, vocês vão ver, e claro, as revisões de lubrificação né, óleo de câmbio, óleo diferencial, óleo de direção, essas coisas a gente vai trocando de acordo com a quilometragem específica, olha o milionário abastecendo o óleo do câmbio, essa dessa tem vareta, abastece ali na vareta, ele tirou lá no nosso balde Ripsol, o nosso balde que tem disputa moçada, toda vez que o balde daquele fica vazio, tem disputa, para quem quer o vazio, e aí tem que guardar para os clientes, outros querem o balde, outros perguntam se eu vendo, o bode de Ripsol é disputado moçada, bonito demais também né, só faltou de 200 litros, você na pintura para dar o Ripsol aí e pronto, moçada, eu estava pensando aqui agora o seguinte, eu vou pegar essa revisão pós compra dessa SW4, que está ficando um vídeo ó, top, e vai ser o vídeo de sabadão, é isso aí, esse que será o vídeo de sabadão moçada, porque, que eu gravo ele hoje, eu estou gravando antes da quinta-feira né, aí eu deixo ele pronto, essa parte do serviço, eu já criei o projeto lá, já deixo pronto, prontinho, não preciso renderizar, deixo pronto, quando eu for gravar na quinta-feira as perguntas, eu só adiciono a parte das perguntas, aí vai ficar mais rápido, tanto para editar na quinta-feira, quanto para renderizar, e aí eu ganho tempo para não dar aquela correria, que nem sábado passado agora, vocês viram que atrasou né, por causa disso aí, atrasou, demorou renderizar, e na hora de postar, fazer o upload, estava sem internet lá em casa, tinha que fazer aqui na oficina, aí deu aquele atraso ali de, uma hora mais ou menos né, então moçada, esse aqui será o vídeo de sabadão, SW4 Flex, revisão pós compra, vídeo de sabadão, então daqui a pouco, as perguntas e respostas do PD, PD, perguntas e respostas, da Águia 4x4, vocês querem saber qual vai ser o nome, a gente vai colocar no canal, quando começar as perguntas, no final, das perguntas e respostas, eu digo qual será o novo nome do canal, beleza, ou vou deixar vocês suspensos, vamos ver, revisão pós compra, da SW4 Flex, moçada da Águia 4x4, uma característica de veículo, usado bem com cuidado, moçada, é o peito de aço, quando o peito de aço, está assim, sem nenhum esbarrão, nenhum risco, nada, é 90% de chance, do carro está bom, claro, é uma peça, trocável, às vezes o cara deu uma porrada tão grande, colocou um pediço de aço novo, isso é óbvio, eu estou falando para vocês, evidências, que compõem um conjunto de características, para comprar um bom carro, beleza moçada, então é isso aí, o que a gente vê no peito de aço, tem um riscão aqui, isso aqui deve ser de estacionamento de shopping, sabe aqueles obstáculos de estacionamento de shopping, então, aqui tem também, está vendo, riscos, esse de trás aqui, não tem praticamente nada, características moçada, olha o peito de plástico aqui, esse defletor, isso aqui é um defletor de plástico, você pode ver tudo inteiro, então, são características de veículos bons, veículo bem cuidado, veículo que rodou bem moçada, então está aqui, olha o balanceamento aqui, do menino chinês, olha o balanceamento da roda, chumbo novo aqui, balanceou, aqui o carter, vocês viram o talento, que o milionário deu no carter, está no lugar, olha, já foi trocado, está no nível, já foi aquecido o câmbio, tudo tranquilo, e aqui moçada, onde, estragou a, onde soltou ali a chapa, está vendo, esse defletor de calor, colocou uma roelinha nova aqui, mais larga, colocou mais uma ali, está vendo, e tirou fora, colocou as duas, parou o barulho, só o barulho da minha mão mesmo, está vendo, então, é isso aí moçada, revisão, pós compra, lubrificação dos cardãs, vocês já conhecem, nosso padrão graxa azul, aqui também, esse tem um aluno, um cardã, um rolamento no meio, moçada, está vendo, um rolamento aqui para dar apoio, graxa azul, sistema de canhão, canhão é essa peça externa moçada, quando eu explico para vocês, canhão, essa peça externa, aqui no cardã tem uma luva, que essa luva, por sua vez, entra no eixo entalhado do câmbio, que vem desde lá da frente, e o eixo entalhado, encaixa aqui, encaixa aqui, então, o cardã já conectado direto no câmbio, desse sistema aqui, de canhão, na saída, beleza moçada, então, carro de excelente qualidade, excelente conservação, muito bom, o milionário está dando aquele talento agora, agora vai baixar o carro, moçada, passar o sistema de carneiro nas portas, daquele talento, então, isso aí moçada, vídeo de sabadão, SW4, revisão pós compra moçada, Toyota SW4 Flex, revisão pós compra, pronto moçada, o serviço, feita a troca de óleo, do motor, dos filtros, câmbio, revisado embaixo, tirado aquele barulho que tinha ali, que vocês acompanharam, agora moçada, vamos ouvir, a partida dessa usina de força aqui, vai lá Messias, acelera, desliga, é muita melodia, moçada, vamos falar a verdade, essa torrada do motor gasolina de alta cilindrada, é bonito de ouvir, isso é uma sinfonia para os meus ouvidos moçada, é uma música para os meus ouvidos aí, então moçada, pronto o serviço, vamos pegar para o cliente, deixa eu ver a quilometragem dela certinho ali moçada, deixa eu ver a quilometragem dela aqui, aí ele moçada, ó moçada, 54.714, 54.714, essa é o KM, dessa revisão pós compra, vocês viram como é que estava o óleo, do câmbio com 54 mil moçada, e ainda tem rebaixinho que faz como você trocar, muito bem moçada, como eu falei para vocês, vídeo de sabadão, vou deixar já no jeito engatilhado, como terminou o serviço, a revisão está pronta, vamos começar as perguntas e respostas do BDM, ou melhor, para, 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 animação, para, animação, parou, 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 vamos começar as perguntas e respostas da Águia 4x4, pergunta ao mecânico Netão, bora lá, então vamos, vamos começar, que temos que terminar, começar para terminar, galera, bora lá, moçada da Águia 4x4, chegou o sabadão, e vamos começar mais uma, sessão de perguntas e respostas, pergunte ao mecânico Netão, eu vou falar o nome do canal, no final do vídeo moçada, beleza, mas antes das perguntas, eu preciso mandar, um aquele abraço especial, quero mandar para o Vitinho, filho do Vitor, moçada, Vitinho, meu fã, cara, tamo junto, brigadão, cara, realmente, eu gostei muito das mensagens que você me mandou, olha a foto dele aí, moçada, o Vitinho, ele me mandou essa foto, e eu quero te mandar para você, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, aquele abraço aqui, da Águia Auto Mecânica 4x4, beleza, Vitinho, moçada, escuta os áudios que ele me mandou, olha só, aquele abraço, gosto de tudo, Netão, amo tudo, boa noite, boa noite, Netão, dou um abraço para você, eu conheço você, 10 no YouTube, ô Netão, eu gosto de tudo, tá bom, tá certo, eu vou dar like para você, tá bom, sabe que vem, a gente assiste, dá um like para vocês, beijo, dá um joinha para vocês, você merece um joinha mesmo, obrigado, Netão, eu gosto de você, legal, né, beleza, Vitor, beleza, Vitinho, tamo junto, moçada, e para a gente começar logo, com o pé na bola e outro no joelho, sabe quem vai falar, adivinha, adivinha, sabe quem vai falar agora, ele mesmo, Zé Baxinho, olha o Zé Baxinho aí gente, olha o que que ele falou, muito instrutivo o seu vídeo, para quem tem o mínimo conhecimento de mecânica, fica muito claro, não fazer qualquer serviço em sua oficina, nem com arma na cabeça, se quiser ser esfoliado, assim, melhor que em uma concessionária, pelo menos é depenado com a malda montadora, eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora, pessoal, isso aqui, ele é mal intencionado, ou é só mentecato mesmo, Zé Baxinho, ele tem déficit mental, ou ele está com mais intenções, qual que é o problema dele, moçada, tem base, qual foi o momento que eu disse, que aquele orçamento da Maroc, que é o vídeo em questão, era orçamento aqui da oficina, moçada, quando foi que eu disse isso, eu falei em todos os vídeos, que era comparativo, olha só moçada, o Zé Baxinho quer falar, que aqui você vai ser assaltado, olha só, o que eu faço com o povo deles, moçada, está vendo, essa aqui moçada, eu comecei com ela, porque essa aqui será a última vez, que o Zé Baxinho vai dar palpite aqui, no nosso canal, a não ser, que ele fale uma pérola, como aquela, do outro sábado, que ele disse, que a limalha do óleo, gruda, faz o câmbio não patinar, uma daquela, aí precisa ir para o canal, mas essas provocações aqui, moçada, será a última, beleza, eu vou até bloquear a pessoa do canal, o que eu vou fazer, se é mal intenção, se é déficit mental, aí é problema dele ir lá, e a gente não pode participar disso, só vou mostrar para vocês, moçada, como que as pessoas, elas, elas querem criticar, por criticar, entendeu, então, se é magia, até mais, fui, agora, vamos começar, moçada, vamos começar, com aquele gás, oh, gás, Ana Fred, melhoras para o pé, netão, a Carajé, é um hambúrguer do baiano, morei na Pituba, em Salvador, aprendi a gostar de Carajé, acredito que a pergunta do companheiro, sobre custo de manutenção anual, se refere aos fluidos e fios, que tem que trocar, cada ano, aquele abraço de Resende, Rio de Janeiro, terra da Academia Militar, das Agulhas Negras, Frederico, Hilux, cabine dupla, SRV, 4x4, 2010, beleza Frederico, Frederico, você já mandou foto, da sua Hilux para mim, cara, a gente vai colocar lá, na aba comunidade, é, realmente Frederico, no Carajé, eu comi esse Carajé, uma vez, não na Bahia, eu comi no, era, na mulher que se dizia baiana, ele é feito com uma massa, de feijão, não é isso, gostoso, gostoso para caramba, eu já comi, mas eu quero um dia comer o baiano, lá filho, para uma baiana daquela, quero botar uma pimenta, roxa, daquela que sai lá, com a dois homens, e vê o fogo, meu Deus, e o pé, moçada, vocês viram que eu, eu percebi que eu estou um pouco, acima do peso, e aí o que acontece, eu fui fazer umas caminhadas, com os meninos, jogar bola, fazer umas atividades, e aí no que a gente pegou, um embalo ali, eu fui mostrar meus, as minhas qualidades, futebolísticas, moçada, daqui a pouco eu falo o nome do canal, quando eu subi assim, que a bola veio alta, falei, vou matar no peito, vou matar no peito, vou dar aquela encaixada, eu pulei assim, na minha mente, eu ia pular um metro e meio, mais ou menos, se eu pulei 30 centímetros, foi muito, até aquele pulinho, pulinho, aquele voo de galinha, aquele pulinho, quando eu pulei assim, eu caí no chão de novo assim, moçada, bati o pé no buraco, no diagrama, o pé, o calcanhar ficou dentro do buraco, e os dedos ficou para cima, daquela torcida assim, que chega deu, vi estrela na hora, margou a boca na hora, eu já caí deitado no chão, pedindo uma sadista já, mas vou me cuidar, tranquilo, mas vocês viram aí moçada, eu garrei na orelha aí, não parei não, já pensou? Não podemos parar, a gente tem que se esforçar, moçada, é nessas horas, nas horas mais difíceis, que você mostra, de qual material você é feito, não é na hora da festa, na hora da alegria, da tranquilidade, isso aí todo mundo passa, é de boa, na hora do ramo vir mesmo, que você mostra o material que você é feito, beleza? O Antônio Esinheiro, boa tarde Neto, beleza? Você já fez serviço de descarbonização, em algum S10 12, 13? A minha passou dos 190 quilômetros, 90 mil quilômetros, e eu vou fazer serviço, custe o que custar? Me lembrou aquele desenho dos Transformers, na hora que o Optimus Prime, vai defender a base de Autobot na Terra, que está sendo atacada pelos Decepticons, e ele chega na nave Autobot, e fala assim, Megatron tem que ser detido, custe o que custar. Megatron tem que ser detido, custe o que custar, aí ele se transforma em caminhão e ataca, aí os Decepticons que estavam todos serelepes, quando o Optimus Prime chega, eles começam a correr que nem umas gazelas desesperadas, acabou a folia, né? Pois é, moçada, tem que fazer isso, Doutor Nisírio, depois dessa, dessa, desse momento jique, né? Desse momento nerd, tem que fazer, tem que fazer, e você vai gastar aí, eu acredito na faixa de uns 1.200 reais, mão de obra e materiais, ó, você tem que lavar o tanque, faz o pacote completo, limpeza de tanque, descarbonização, filtros e óleo do motor, você vai gastar uns 1.500 reais, vai ser muito bom para o seu carro, muito bom mesmo para a caminhonete. O Antônio Fernando, Netão, qual a sua opinião a respeito da Railux 2004, modelo 2005 Turbo? Gostaria de saber qual nota você daria a este veículo, de 1 a 10, qual a sua opinião? Antônio, serei sincero, cara, vou provar que nessas horas devem ser profissionais, as Railux 3.0, de 2002 a 2005, antes de virar o modelo Pitbull, foi um modelo para preencher aquela lacuna, né, que é a Railux Garbosa, Garbosa não, Garbosa só tem uma. Então, Garbosa, modelo Garboso, foram lançados em 96 e 2005, foram lançados em 92, na verdade, olha só, lançados em 92, aqui no Brasil, eu estou falando, mas já vinha lá, de fora da Europa, aquele mesmo visual, de 92, quando chegaram no Brasil, a 2001, praticamente é o mesmo carro, visualmente falando, não teve nenhum facelift, algum outro detalhe, a suspensão sim, mudou, a suspensão, de 96 e diante, é com bandeja na dianteira, e aí, como cansou aquele visual, lançaram aquela 3.0, eu ainda estava na Toyota, quando aquela caminhonete 3.0 foi lançada, no coquetel de lançamento dela, eu estava lá ainda, aí o que acontece, essa caminhonete, é ótima, ótima, porém, no entanto, toda a vida da Tavênia, ela tem um sério problema, de bomba injetora, semi-eletrônica, difícil recurso, de manutenção, peças inexistentes, praticamente, e quem arruma, eu conheço, somente uma pessoa, uma empresa, que é em Goiânia, se eu não me engano, é gasolho o nome, esqueci o nome aqui, em Goiânia, que já me arrumou, já me fez revisão nenhuma, já arrumou para mim aqui, uma dessa, uma Pajero Full, e uma Elvizinha Sport, todas essas bombas, ficaram mais de 10 mil reais, para arrumar, todas, então, esse é o problema, desse caminhonete, a nota dela, de 0 a 10, eu dou 6 e meio, dessa caminhonete, o radiador também, muito problemático, muito problemático, esses anos, da Raylux, 2002 a 2005, antes do modelo Pitbull, 2004 a 2005, são os modelos, que mais sofreram, com o radiador, inclusive, ficaram com fama, de motor problemático, de cabeçote ruim, e nunca foi isso, o cabeçote não foi ruim, é o radiador, que dava problema, a gente fez isso, que várias vezes, e aí, depois que, queimamos, depois que tem o cabeçote, o pior defeito, para o motor, moçada, na minha opinião, é aquecimento, se isso acontecer, estraga coisas demais, então, se você quer comprar, uma Raylux, boa, boa, ou você compra, um 2008, 2008, 2010, a 1515, que é a mítica, ou a mítica mesmo, que é a 2000, 2001, modelo Garboso, mas são bons, bons carros, mas tem esse problema, da turbina, já a 3.0 aspirada, já não tem a bomba eletrônica, é bom mecânica, excelente carro, só que, ela tem problema de radiador, também, beleza, Antônio Ferreira, Netão, está com a aparência de cansado, semana foi puxada, né camarada, graças a Deus, foi daquele jeito, moçada, parabéns para o seu trabalho, eu aqui, em busca da minha modelo Garboso, Saudações cariocas, beleza Antônio, no dia que você comprar uma garbosa, você não sai mais, moçada, é muito legal, andar de garbosa, moçada, aureliano Serra Costa, olá Netão, sou de Roraima, tenho uma igual a garbosa, a minha chamo de brejeira, porque ando por dentro de águas e ramais, mandei fazer o motor dela, coloquei tudo novo, mas a luz do óleo fica acesa no painel, já toquei a sua bolinha duas vezes, e mesmo assim continua, o que deve ser, abraço, aureliano, bom, eu acredito que o mecânico mediu a pressão de óleo, tá certa a pressão de óleo, tá correta, tá beleza, põe a cebolinha original, deve ser a cebolinha, deve ser a cebolinha paralela, tranquilo, essas made in China, 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 não vira não, bota a cebolinha original, vai na concessionária, encomenda uma e coloca, Celso Nascimento, opa Netão, beleza, duas dúvidas, tem uma fronteira 2018, SE, é a minha primeira caminete, dígio, toda vez que se troca o óleo, ao dar a partida, o óleo escurece na hora, tem alguma maneira de fazer a limpeza, para que o óleo mantenha a coloração mais clara, e assim sabermos, que o óleo foi remetrou, foi trocado realmente, e o fluxo de motor dígio, é necessário com poucos quilômetros, abraço, Celso, motor dígio cara, na hora, infelizmente ou felizmente, é característica do produto, é natureza dele, depois de certa quilometragem, óleo do motor, você colocou, ele fica preto na hora, qualquer uma, eu mostrei até na garbosa aqui, eu troquei o óleo dela aqui, coloquei o óleo, dei partida e ficou preto, na hora, na hora exata, não tem jeito, o que você pode fazer, é trazer as trocas para a menor quilometragem, ou seja, se você estiver trocando de 10 em 10, começa a trocar de 5 em 5, é o que eu faço, troca de 5 em 5, beleza? E esse fluxo, a aditivação nos olhos, já vem com toda a parte de detergente, fluxo, eu nunca gostei de fazer fluxo no motor não, nunca gostei, eu acho que não precisa, se você, é melhor do que fazer um fluxo, certo? Fazer as trocas com 5 mil quilômetros, diminuir a quantidade entre as trocas, é muito melhor do que fluxo, beleza? Porque o fluxo, a única marca de, a única marca de lubrificante consagrada que tem fluxo, é a Castrol, que eu só gosto daquele shampoo, né? Mas, tirando a Castrol, lembrando aqui agora, se tem bate pronto, não conheço nenhuma outra marca, beleza? Cesar Campos, Netão, você filosofou, melhor ter 4x4, não precisar, do que, não ter e precisar, show, vou pendurar aqui na parede, beleza Cesar Campos, é isso aí moçada, que a gente está falando, dando muita assessoria, para as pessoas que querem, entrar no mundo das camionetes, moçada, moçada, depois que você costuma andar de camionete, você não anda mais de carro baixo, dá a impressão que está ralando a bunda no chão, sem brincadeira, eu ando a vez com o Corolla Garbuso da patroa, da rádio patroa, e, e dá uma impressão que você está baixo, entendeu? Camionete, você, é bom, tem, tem a carroceria, você sempre precisa carregar alguma coisa, então, é, quem entra no mundo da camionete, vai sempre procurar andar de camionete, e, no caso, é, do, do, do César Campos, aqui que eu falei, se for para escolher, entre comprar uma 4x4, 4x2, se você for um uso, urbano, ou nunca vai precisar da tração, pode comprar, que você vai economizar seus 5 mil reais, mas, pelo sim, pelo não, compra uma 4x4, mesmo sendo flex, que era o caso da, que a gente estava falando sobre isso, beleza? Uma 4x2, uma camionete flex 4x2, ela vai ser mais econômica, porque vai empurrar menos peso, tranquilo? Mas, eu prefiro ter 4x4, se fosse para aconselhar, 4x4, mas, tudo depende do uso, moçada, tudo depende do uso, beleza? Cicero Elândio, aí, vai se preparando para contar a história da compra da garbosa, acho que nessa semana, chegaremos aos 10 mil inscritos, lembra? KKK, aquele abraço, meu amigo, beleza? Cicero Elândio, pessoal, e o seguinte, falando de garbosa agora, moçada, eu fui lá na concessionária essa semana, fiz uma compra de peça para ela, só não comprei os coxinhos de cabine, moçada, porque não tinha, só tinha metade, eu deixei o pedido pronto, e quando chegar a gente vai trocar, mais a parte dos retentores, comprei o jogo de junta do câmbio, o jogo de junta de transferência, retentor do pião, cabo de freio de mão, cabo de velocímetro, e diversas outras peças, moçada, para a gente fazer uma revisão brutal na garbosa, vai se gastar uns, três e quinhentos de peça, fora os coxinhos, quando chegar, moçada, a gente vai trocar a garbosa no estaleiro aí, e vamos fazer uma desbulhada nela, vocês vão gostar, e já estou negociando um radiador lá, com a pessoa da Master Cooler, aqueles radiadores de alumínio, também eu vou comprar um daquele, moçada, para a gente fazer uma geral nela, geral, conforme for, eu vou deixar, eu vou fazer vários vídeos, aí moçada, o que eu estou pensando assim, vai ser assim, modelo garboso, como tirar vazamento do câmbio, ainda vamos fazer o vídeo do câmbio, como tirar vazamento do diferencial, diferencial, como trocar rolamento diferencial, aí mexe no diferencial, como trocar cabelo simples, ainda faz um vídeo da troca do cabo velocímetro, beleza, e assim sucessivamente, então é isso aí, teremos conteúdo da garbosa, a partir do mês que vem, muito conteúdo da garbosa, moçada, é isso aí, então preparem-se moçada, e vai ter muita coisa moçada, porque, inclusive eu até falei com o Flashdeg, eu vou ficar, pegar a caminheta dele emprestada, a SW4 dele, V6, e aí eu vou até passar uns dias com ela, moçada, para que a bora fique aí, a disposição, então preparem-se, quem gosta de modelo garboso, pode comprar, que vocês vão ter um manual de instrução, de como manter ela em dias, moçada, tranquilo, Clóvis José Augusto, boa tarde, tem uma caminheta 2017 LT, a DIGIO, segundo a concessionária, disse, que o filtro de combustível, se troca com 60 mil quilômetros, isso está correto? Bom Clóvis, você não disse qual é a caminheta, mas como tem essa sigla LT, eu julgo que deve ser um S10, é isso? Pois é Clóvis, eu acho muita quilometragem, com o filtro de combustível, por que moçada, a engenharia, ela calcula o nível de impureza, a partir de um óleo limpo, e impureza é incalculável, não tem como você calcular impureza, se você colocar um óleo diesel sujo, barro, como é que a fábrica vai calcular o nível de barro, que vai estar no diesel? Não tem como. A Toyota tem aquele filtro de alta pressão dela, a Hilux tem aquele filtro de alta pressão, também, no manual, está prevendo a não troca dele, vai ficar ali eternamente. São uns ensaios que esses engenheiros fazem, que a gente realmente não entende, mas de qualquer forma, Clóvis, se está no manual, nesse caso tem que seguir o manual, mantém as revisões em dias da concessionária, siga o plano de manutenção, até que o seu carro está na garantia, bom, está acabando a garantia esse ano, a partir dali, se fosse meu, eu trocaria o filtro de combustível de 10, 10 mil, beleza? É igual a gasolina de givada, moçada, por que a maioria das montadoras, elas recomendam a gasolina comum? Porque a gasolina comum, ela tem um padrão do inédito, entendeu? Da ANP, tem um padrão, elas sabem exatamente o que a gasolina comum tem na sua composição química, ou teoricamente, que elas também não vão prever, se o posto vai batizar gasolina, colocar álcool a mais ou não, mas em prática, a parte técnica, eles sabem o que tem a gasolina comum, a gasolina desgivada por sua vez, as montadoras não sabem, quais são os aditivos das marcas dispostas, cada um põe o seu aditivo que acha necessário, então como elas não vão fazer um ensaio com todas as gasolina disponíveis, porque amanhã pode aparecer outro gasolina com outro aditivo, então eles recomendam sempre a comum, beleza? Mesma coisa, é um filtro, é impossível medir a impureza do filtro, ou melhor, a impureza do combustível, eles trabalham em cima de ensaios com base em dígios de uso normal, que não é o caso, muitas vezes aqui na minha região, por exemplo, que as pessoas abastecem em fazenda, tem muito dígios em tanque cheio de água, você não viu aquela Ranger, sabe o passado, que ela tinha um monte de terra dentro do tanque, para você ver, e era um carro a álcool ainda, Dieverson Campos, excelente como sempre Netão, vídeo dando aula, um show de explicação, sua equipe é fantástica, a Águia Automecânica já está entre as 10 melhores oficinas do Brasil, aquele abraço, oh Dieverson, cara, muito obrigado cara, rapaz, rapaz, entre as 10 do Brasil, aí a gente fica, a gente fica gargoso né, a gente fica faceiro, brigadão Dieverson cara, valeu pelas palavras, tamo junto, brigadão mesmo cara, novamente o Dieverson Campos, depois de uma palavra dessas, tem que responder duas perguntas dele, não é não, e ele mandou um mate, moçada, está na porta, a porta está fechada, ele falou assim, beleza Netão, excelente como sempre, me responde por favor, com o tempo de uso, quando é necessário, na troca das correias, é preciso trocar as polícias também, valeu aquele abraço, Dieverson, as correias Poli V, aquelas, que igual a da Triton, que a gente trocou aí, nesse vídeo, a tração da correia, é feita pela lateral da correia, não é por dentro não, o Zé Baixinho vai falar, que é pela parte de dentro da correia, não é não moçada, é pela lateral, quando você pegar uma correia nova, você manda o mecânico encaixar ela na polia, ela tem que ficar praticamente, um milímetro e meio, fora da polia, por fora da polia, você encaixa, e ela tem que ficar por fora, se por acaso você encaixar, e a correia nova, ficar rente a polia, ou afundar na polia, a polia está gasta, aí você tem que trocar a polia, beleza, que a parede, aonde a correia traciona, vai estar gasta também, então essa é a regra simples, pega a correia, coloca dentro da polia, e pressiona a correia assim, para ela abraçar a polia, se a correia, ficar por cima, a correia ficar por cima da polia, um milímetro, ok, normal, se ela ficar rente, ou afundar, na polia, aí a polia está gasta, tem que ser trocada, combinado, se você entendeu, dá um ok, se não entendeu, fala que na próxima vez, eu pego uma correia, uma polia, deixa eu ver se tem que ter uma polia aqui, o Paquito não está aqui, para me ajudar, ele foi buscar uma peça, e se eu sair daqui, eu perco o ponto da câmera, beleza, Jefferson, Edmar Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite Netão, você não explicou no vídeo, sobre o porquê, da querosena no tanque combustível, tem uma minha japonesa, 96 a um mês, se você puder fazer um vídeo, sobre esse modelo da garbosa, falando sobre tudo, de efeitos e como resolver, como você falou do radiador, Netão, Deus te abençoe, enquanto você continuar postando, os vídeos bons, não retornarei para Netflix, e Amazon, parabéns, aí moçada, mais um que abandonou Netflix, e Amazon, beleza Edmar, cara, eu vou tentar postar vídeo bom, cara, porque você sabe, tem dia que a noite é assim, vai ter vídeo chato, um dia moçada, eu aí, a vida é cheia de altos e baixos, vai ter um dia que eu vou fazer um vídeo aí, que você não fala, pô, nada a ver esse vídeo, Netão, pulência, e vai ter um vídeo, eu vou falar, pô, vai ter um mito agora, agora você mitou, então, então, garra na orelha do, 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 do nosso canal aí, do canal, águia 4x4, custe o que custar, beleza, quanto a, o vídeo sobre tudo, o modelo de garbosa, prepara, meu, mês que vem, o que vai ter, vai ser vídeo da garbosa, vai ter um monte, de vídeo da garbosa, mês que vem moçada, prepara aí, guarda, a pipoca, porque vai ter vídeo, da garbosa, demais da conta, vocês vão ver, e sobre a querosene, no tanque de mar, escute, um técnico, em uso de querosene, internacionalmente desconhecido, ele é internacionalmente conhecido, chamado, show Luiz, meu pai, olha o que ele fala, sobre querosene, bom dia, escritos dos, nos bastidores da mecânica, que vai, um esclarecimento, a respeito, de usar, querosene, nos tanques, dos motor, dos caminhões, motor diesel, o querosene, é simplesmente, você tem que colocar ele, com, misturado, com óleo lubrificante, põe, três, quatro litros, de querosene, de acordo, com o tamanho do tanque, e, dois litros, de óleo lubrificante, que o querosene, é exatamente, para limpar, todas as câmeras, de combustão, naquela época, nos anos 80, pouca turbina, então, a gente colocava, o câmero, ficava melhor, nas subidas, e, soltava, aquela língua de fogo, a gente achava bonito, e, limpa todos os bicos, todo o sistema de injeção, e a câmara, de combustão, e a ponta, do bico injetou ali, a agulha, fica limpinha, ok, senhores, essa, é a história, do querosene no tanque, então, Dimar, a que a gente é no tanque, ela proporciona, um ganho de potência, mínimo, mas um ganho de potência, e limpeza em todo o sistema, quando a Hilux 2005, chegou, em 2006, se não me engano, 2006, 2007, um cliente botou, aquele óleo vegetal, dentro da Hilux, 100% de óleo vegetal, aqui em Sinop, andaram fazendo os óleos vegetais, aí, com as, fórmulas milaborantes, aí, meu amigo, virou uma maionese do tanque, eu tirei o tanque fora, lavei, lavei tudo, tal, tal, limpeu os bicos, meti querosene do tanque, meti 3 de querosene, 20 litros de óleo diesel, fui, queimei esse combustível, limpou tudo, passou um tempo, a bomba estourou o bom bibico, mas, limpou, o sistema que era mais importante ali, o circuito, o circuito da tubulação do tanque, até os bicos, limpei com querosene, então, a cabezinha já tem o poder de limpeza, e é um ganho mínimo de potência, Eduardo Ximendes, amigo Dettão, já chego com voadora no like, é isso aí, agora nós vamos dar picada no like, picada, sou do Marabá, sou, é isso aí, sou de Marabá, Pará, me casei recentemente com a Raylokia, modelo Garboso, estou incomodado com a vibração que ela tem na hora de sair, ou seja, de debrear, tu acha que isso tem ligação com os coxinhos, aparentemente bons, ou a parte do platô, de escorrolamento volante, manda um alô para minha esposa, a Ana Paula, que aprendeu a ser fã da Garbosa também, Dona da Paula, aquele abraço aqui da Águia 4x4, beleza, para a senhora, para a família, para todo mundo aí, Eduardo, quando eu comprei a Garbosa, ela tinha uma vibração, mostrado, eu vim com a Garbosa, de Blumenthal, até que vibrando, mas isso eu vou contar, no dia, da história da Garbosa, cheguei aqui, os coxinhos, o de câmbio estava muito cansado, e os do motor estavam quebrados, botei dois coxinhos, os três coxinhos original, o do câmbio, não tinha na Toyota para pedir, eu achei no mercado do livro, um semi novo, bonzinho, comprei ele, não, inclusive eu comprei o coxinho do câmbio, do lado de Blumenau, estava pela internet, comprei e mandei entregar aqui, quando eu cheguei aqui, acho que no dia seguinte, eu cheguei da viagem, ele chegou depois, aí já fiz a revisão do meu coxinho do câmbio, coxinho do motor, e parou a vibração dela, no seu caso aí, como tem a de brega, manda ver esses coxinhos, coloca o original, tem que ser original, infelizmente, tem que ser original, e por fim, a embreagem, como eu estou falando para vocês, mês que vem, vai ter conteúdo de Garbosa, mas sabe, prepare, prepare, como eu tirar o câmbio, vou tirar a embreagem, não fazer uma avaliação da embreagem da Garbosa, e vocês vão aprender a fazer também, beleza, é isso aí, Frank Albert Garcia, mais um vídeo cabuloso, parabéns Netão, mesmo com o pé de pão, você foi competência pura, agora por favor, para de tentar fazer jogadas de craque no futebol, vai na mecânica que é a sua área, um abraço, picada no live, valeu Frank, tamo junto cara, Gustavo Silvino, o novo, estandarte das Triton do canal, o novo não, mais um né, o Dimas é o rei da Triton, falando em Dimas, calma aí, calma o Dimas aí, fala Netão, muito bom o BDM de Sabadão, vai mudar o nome do canal moçada, vai mudar o nome do canal, e se tem Triton tem like, teve participação especial hein, KKK, dele mesmo participação especial, mas esses Tritonzeiro, são meio argentinos né, Tritonzeiro meio argentino, agora eu mitei hein, mito, mito, agora rapaz, você viu o Zé Baixinho, os conceitos de areia dele, minha nossa, a NASA tem que estudar um gênero desse, Netão, aquele abraço, pois é Gustavo, você viu cara, e essas pessoas dão, dão opiniões em fóruns de Facebook, tem gente que acredita, o Gustavo Silvino falou também moçada, bacana demais Netão, padrão águia, equipamentos e materiais de qualidade, junto a um monte de obra qualificada, Netão aqui em minha cidade, já teve Zé Baixinho, que colocou o chumbo usado, na minha camioneta, você acredita, acredita, apesar do chumbo fazer, só contra o balanceamento das massas, pedi para tirar dos chumbos, e colocar um material novo, pois o chumbo poderia soltar, devido a cola velha e o dedisivo, e estava me cobrando, o preço do material novo e não usado, Zé Baixinho fazendo raiva, aqui em Minas Gerais, vê se pode, chumbo usado, Netão equipe aquele abraço, beleza, moçada, as pessoas tem que aprender, que esse tipo de coisa vai para trás, tem que aprender, meu Deus do céu, gente, enganar as pessoas, a crise que a pessoa vive financeira, é justamente porque ela é assim, entendeu, isso aí, esse tipo de Zé Baixinho da vida, moçada, é um ciclo vicioso, moçada, eu sempre digo, você sempre vê nos vídeos, eu falo assim, ciclo virtuoso, e ciclo vicioso, o virtuoso, é só de coisas boas, você faz o bem, e esse bem retorna para você, o ciclo vicioso, você faz o mal, e esse mal retorna para você, quando uma oficina chega no ponto de usar a subuzada, é que ela está em crise financeira, certo, e por que ela está em crise financeira, a não ser no momento como a gente está passando, mas ainda assim, você tem que manter os seus padrões, porque você não pode mudar de opinião, de acordo com a situação, que isso é mau caratismo, então você tem que ser, os seus valores, tem que ser inegociáveis, incircunstancionalmente, você não pode, ah, hoje está bom, eu sou muito macho, amanhã, faltou, faltou alguma coisa, ah não, agora virei cabra safado, não, então você, você é cabra safado, essa é a verdade, você não é muito macho, você nunca foi, entendeu, muito bem, o que eu quero dizer com tudo isso moçada, o fato da que você ter essa mentalidade, atrai coisas negativas na vida dela, a empresa começa a passar por um meio difícil, não estou dizendo moçada, eu já passei um momento difícil aqui moçada, claro que já, 1516 foi um dos piores anos da oficina, um dos piores anos, só Deus meia para dar socorro, ano de 1516, mas ainda assim tem que manter os padrões, beleza, manter os nossos valores, é isso que importa, e a pessoa é assim, acha que engana, a Bíblia fala assim, e os, e os, a Bíblia chama de ímpios, e os ímpios seguem enganando, e sendo enganados, a pessoa que acha que está enganando os outros, ela está sendo enganada, porque o outro vai enganar ela assim sucessivamente, e ele acha que ele tem que ser esperto, para enganar os outros, porque ele foi enganado lá atrás, eu sempre digo que semelhante, atrás semelhante, então, se ele é uma pessoa enganadora, ele é enganador também, mude a sua vibração, comece a ser uma pessoa correta, é só querer ser, tá moçada, é só querer ser, é só tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão, de ser correto na vida, não é baixinho, além de tudo ele incomoda, você viu isso, é isso aí Gustavo, manda bala cara, já Dilson Chaves, não é tão, estou com vontade de trocar, a correia dentada da minha Hilux, eu comprei a correia original, mas o esticador eu comprei o NSK, viu você nesse enrolamento, grande abraço, nota 10, o original é o NSK, se eu não me engano, se eu não me engano, me corrija aí, se eu não me engano, o NSK é o original, o rolamento é o NSK, o pistão acionador é o NTM, e o rolamento é o NSK, pode montar tranquilo, beleza, sem medo, Jair Matheus Oliveira, parabéns Netão, pelo trabalho top, qual combinante você indica, para uso soviético, aquele uso brutal, aquele abraço, eu sei que os tritonzeiros, vão chiar agora, vão falar um monte de coisa, mas realmente, para uso soviético, Hilux, Hilux 1515, compra, você vai, você vai passar pelo vale da sombra da morte, com ela, você vai falar, você vai falar pelo vale de jaboque, você vai passar, pelo deserto, vai passar pelo mar aberto, você lava ela no sábado, domingo, ela está parecendo um carro novo, é a Hilux 1515, uso soviético, Hilux 1515, na minha opinião, até melhor que essa 18, que eu considero uma boa safra, de Hilux também, tá, moçada, um inscrito, um inscrito, eu perdi, rapaz, no comentário, eu não tirei o print na hora, ele falou bem assim, só uma garbosa, supera uma Hilux, quem foi que falou isso aí, fala de novo para mim, por favor aí, ele só uma garbosa, supera uma Hilux, porque a Toyota, tem um slogan, só uma Hilux, supera uma Hilux, os tritonzeiros, a Josiane Tomás, disse que só a Triton, supera uma Hilux, ela é uma folia, se imagina incidents, Legendado por TIAGO ANDERSON E aí E aí E aí E aí O que eu quero dizer com isso A Raylux moçada É um carro com uma caminhonete muito boa de fato A Triton também é Eu sempre disse isso aqui no canal As 4d56 não são Ponto, então é Só que a caminhonete Railux já tem anos que a Toyota Chegou no ápice de evolução Vamos chamar assim, aquela safra boa Sabe um vinho bom? Por exemplo Eu gosto daquele vinho Pérgola É um vinho honesto, de preço honesto E tem safra que ele está muito melhor do que Outras safras, entendeu? Mesma coisa a Raylux Os anos míticos de Raylux O que eu considero É o 2000, 2001 O 2009, 2010 E o 1515 E vamos ver o 1818 aí Que é que nós vamos acompanhar Na evolução dela agora aí Que já começou a sair de garantia Vamos só vir os carros pra cá, beleza? Mas uma Raylux 1515 Meu amigo, é mítica João Bosco Meireiros Netão, parabéns pelo canal Primeira vez que eu assisto seu vídeo Legal mostrar fazendo o serviço da Triton Faltou você falar de quanto e quanto tempo As correias devem ser trocadas Legal também seria quando você falar Comentar, das regiões da Triton Comentar também sobre o comparativo Capacias Sport Uma vez que são carros irmãos Mecânicas bem parecidas Grande abraço Fala João Bosco, que bom cara Que você está gostando do nosso canal Então se inscreve no canal aí João Bosco, é o seguinte cara As correias externas É relativo, tá? Não tem uma quilometragem específica É inspeção visual mesmo Você olha se tiver ruim e você troca Porque eu já troquei correias externas Com 25 mil quilômetros E já vi camionete com 120 mil Que estão boas ainda Então é uso da camionete É onde camionete anda Porque é material de borracha Que sobe desgaste Então é relativo E os comparativos Vou fazer mais Igual você falou A Pagira Sport É igualzinho a Triton Que serve para uma, serve para outra As manutenções são as mesas Tranquilo? Só a traseira que é diferente A suspensão traseira É mola espiral na Pagira O João Odair O outro tritonzeiro Aí Netão Admito Triton é a melhor caminhada do mundo Pergunta para o Dimas Que ele vai apoiar o que eu falo Dimas Godoy João Odair Gustavo Silvino Juliano Rosa Ney Vlogs Josiane Tomaz Wesley E mais os tritonzeiros do canal Que eu posso estar esquecendo Amanhã Domingão cedo Assista um vídeo Da troca do motor do Triton Tá pronto Certo Essa semana eu montei isso Tá pronto Assista o vídeo E o senhor viu Assista o vídeo Viu Dimas Principalmente o seu Dimas Assiste lá seu Dimas Assiste lá João Odair novamente Netão Quando vier em Santa Catarina Passa em Orleans E na Serra do Rio do Rastro Que é aqui certinho Beleza João Odair Já fui aí cara Eu comprei o Corolla Garboso Da Rádio Patroa Lá na cidade de Cocal do Sul Na Kiko Veículos Conhece pessoal aí O Celso lá Gente boa o cara hein Cheguei lá Carro muito bom Comprei o carro Mutei no bichão E vim aqui ó Ele trocou óleo pra mim lá Tava pontinho E eu vim Eu podia vim pelo litoral Eu vim pelo Serra do Rio do Rastro Falei não Quero vim pela Serra do Rio do Rastro Eu passei em Orleans Passei em Lebon Regis Passei em Em Pela cidade George Miller né De várias Parei lá na Quando eu tava no meio da Serra do Rio do Rastro Eu parei o carro naquela Aqueles locais de estacionamento Você para ali Aqueles 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 locais de Já tem que parar pra olhar Eu parei bem no meio Eu olhei assim Aquela imensidão E tive que cantar moçada Aquela música assim ó Senhor meu Deus Quando eu Maravilhado Vejo as obras da tuas mãos Impressionante É impressionante Você olhar aquela Serra do Rio do Rastro E falar que Deus não existe Aí passou uma águia assim Na hora Moçada foi Se eu não fosse Uma chamada antiga Eu teria chorado Na hora que eu tava assim Cantando só eu e Deus ali Do Garboso Comprado assim E até uma foto dele Se eu achar essa foto Vou colocar ela aí Vou colocar essa foto aí Do Garboso aí Naquele momento ali Eu tava Tentando essa música assim Uma águia não passou? Uma águia passou voando Deu arrasante Foi um momento Foi um momento Só eu e Deus ali Nota Assim Ó Até um arrepio Arrepiou Você também arrepiou João daí Todo mundo arrepiou E não arrepiou? Senhor Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço É uma coisa É o seguinte cara Troca Depende Se o problema do seu cabeçote Beleza? No seu caso aí É de alumínio Deu aquecimento? Troca Vai dar problema E o John McLean Netão Eu era apaixonado por Ranger modelo 2005 Mas mudei de opinião Ao assistir seus vídeos Pois você fez eu enxergar Que temos que avaliar tudo Na compra de uma picape E agora eu sou toloteiro E vou comprar uma Se Deus quiser Abraço Amém irmão Pode comprar Deus vai abençoar Ei Dimas Godoy Tritonzeiros Consegui mais um Pro nosso time E vocês? Já conseguiram mais um? Hahaha Vamos ver quem consegue mais? Eu vou puxar toloteiro pra cá Às vezes muitos amigos bichelos por aí Mas também o Zé Frisinho O Mimizento Vai falar Olha Ele é toloteiro Olha Tudo é madrilo José Raimundo Netão Estou precisando consultar com você Sobre Hilux Diesel 4x4 Turbo Cabine Dupla 2.2 2002 Sou de Maria Da Fé do Sul De Minas Gerais Deixa um telefone aqui Você sabe Ô Zé Faz o seguinte cara Liga pra mim aí Todo vídeo tem meu zap Todos os vídeos tem meu zap Inclusive moçada Esse meu zap aí É o que eu uso aqui tá O meu O meu telefone pessoal Divulgado na oficina Os cartões e tudo E aí moçada Se alguém me mandar um zap Pra eu responder Por favor Não é que eu tô Não é que eu tô desprezando não Vocês podem ver que tem muita gente Que consegue falar comigo É que tem havendo muita mensagem Graças a Deus Às vezes Alguma outra coisa passa batido Beleza? Mas fala aí Mas o que você quer saber Serve pra que eu disse pro nosso amigo Lá no começo de hoje Tranquilo? O Antônio Fernando Tudo que eu falei pra ele Sobre a Ramon Dio 3.0 Serve pra essa Pra essa caminhonete aí Que você quer saber Consulta Que é a mesma caminhonete Beleza? Mas qualquer dúvida específica Tem meu zap aí Tem meu zap aí na descrição do vídeo Júlio César Schneider Fala netão L200 de 97 a 2001 GL Sem ser interculado Aquela do farol quadrado Tem o mesmo problema de aquecimento Aquela bicada no like Aquele abraço A toda a equipe da Águia Beleza Júlio César? Júlio César Todas as L200 com motor 4D56 Que é esse caso aí Tem problema de aquecimento Motor frágil Tem problema de aquecimento Todas, todas, todas As de 97 pra cima 96, 5, 4, 3, 92 As famosas japonesas Tinham menos Mas as 97 né Se eu não me engano Começou a ser fabricada no vazio 97, 98 Não é isso? Começou lá em Catalão A fábrica da Mitsubishi Pois é Aí meu amigo Aí é chaleira pura Aí você pode Todas tem Todas Leo PS Boa noite netão Parabéns pelos vídeos Qual caminhonete tem a manição mais barata? A Triton ou a Hilux? Leo PS Elas são equivalentes Mas a Hilux Ainda ganha um pouco tá? A Hilux tem algumas peças mais baratas que a Triton Na quesita manutenção E a Hilux Tem peças Peças de qualidade No mercado paralelo Mais do que a Triton Entendeu? Então aí Isso também barata da manutenção Mas peça original Pura original A Hilux ganha também A Mitsubishi A Mitsubishi Sempre foi um pouquinho mais cara a manutenção Luiz Naves Bom dia amigo Qual caminhonete que eu compro? Fala aí Moro em Cuiabá Hilux Luiz Naves Moisés Olá Netão Queria tirar uma dúvida Eu tenho aquele da Ranger com tranca Enfim Tudo mecânico Ele disse que o óleo estava novo E a pessoa precisava comprar meio litro Porém estou andando para ver se parou mesmo de uma tranca E verificou até o diferencial e está ótimo Minha pergunta é que o mecânico tentou engraxar as cruzetas Porém ele disse que não tem engraxantes Para engraxar as cruzetas da Ranger Como eu faço para engraxar as cruzetas da Ranger? Aquele like Beleza Moisés Moisés Primeira coisa Eu te aconselho a trocar o óleo tá? Vai e troca esse óleo Não emenda não Esse negócio de emendar o óleo não funciona Manda trocar Certo? Troca o óleo Protocolarga troca o óleo Segundo Realmente Ranger Triton Algumas Triton Algumas Fageros Se não me engano a Hilux A gasolina Elas vem com as cruzetas blindadas Não tem como engraxar Quando der problema Você compra uma cruzeta Spicer com a engraxadeira e coloca Beleza? Mas geralmente elas duram bastante tempo Mesmo sendo blindada duram bastante tempo Não tem como engraxar mesmo tá? É blindada Aí moçada O Nandote Tec Então só ressalva O famoso 14B da Toyota Bandeirantes É fabricado pela MWM Verdade moçada Ele é MWM mas é um projeto Toyota Não é isso Nando? Porque a Land Cruiser lá no Paraguai Ela tem um motor Nandote Tec Nandote Tec Nandote Tec Então só ressalva aí O famoso 14B da Toyota Bandeirantes É fabricado pela MWM É isso aí Nando É verdade moçada Eu falei pra vocês moçada Eu não sei nada moçada E aqui o BDM é feito BDM não Vai mudar o nome O canal H4x4 É feito por nós A gente vai Todo mundo traz um pouco de informação E nós vamos construindo Nosso banco de dados Com todo mundo participando Beleza moçada? É assim que se constrói Uma sociedade sólida Todo mundo participando Trocando ideia O Nando já construiu mais informação Ele saiu com aquela minha informação E eu tô com a dele agora Realmente Nando É fabricado pela MWM Mas é um projeto da própria Toyota Porque se eu não me engano A Land Cruiser do Paraguai A Land Cruiser tem lá no Paraguai Ela tem um motor Seis cilindros em linha A diesel Que ele parece um 14B Com dois cilindros a mais Por isso que eu digo Que ele é um projeto da Toyota Fabricado pela MWM Tranquilo? Nando Alditec Netão O suído do Zé Bachil Pediu pra te dizer Que essas correias aí Da Tritonzinha Que você trocou Não precisa trocar Não Pois o próprio desgaste Faz a compensação das correias Neste caso Dizendo o suíno do Zé Bachil Diz que aguenta Mais ou menos uns 150 mil quilômetros Beleza? KKKK Deus no livro Do suíno do Zé Bachil Sai pra lá doido Zé Bachil Moçada Como é que o cara fala aqui Moçada? Que a própria Malha de ferro Mantém a fricção Dos distros composites Moçada Sabe o que eu tava pensando aqui? Já que o Zé Bachil falou isso Por que a gente não pega O pó de ferro E joga dentro do câmbio? Hã? Pronto Não vai ter problema nunca O Zé Bachil falou que vai dar certo Aí O Zé Bachil lábios de suíno Moçada Aquela mão suína dele Moçada Paulo Henrique Gomes Opa Opa Boa noite Netão Bom Tô adorando esse seu canal Tá cada dia melhor Valeu Paulo Henrique Ficou uma dúvida Em outros vídeos Falaram que veículos Antes de 2012 Não era pra usar o S10 E no nosso time de 2012 Não era mais o S500 Por causa do EGR Do DPS Quando usado O S500 Carboniza exageradamente Agora vem a dúvida Tem uma parte do Dakar 3.2 Ano 2011 Modelo 12 Ela tem EGR Mas não tem o DPF Qual seria o melhor combustível Considerando que Todo abastecimento Rude 5,5 litros de aditivo E 600 amadal Para cada 10 litros de combustível Ó Henrique Da sua caminhonete Você tem que usar o S500 O comum Certeza moçada Certeza O S10 moçada Foi lançado no Brasil em 2012 A partir daí Todo veículo Dizio no Brasil É obrigatoriamente Usar o 2012 Inclusive Se seu veículo Passar por uma inspeção Mais minuciosa Se ele for 2014 Se tiver O comum no tanque Você pode ser ser multado Só que A prática Demonstrou Que em alguns casos Em determinados casos De algumas marcas Até 2015 Principalmente Hilux O mais recomendado Ainda é o S500 Quanto a produção de foligem Ela vai estar mais relacionada As impurezas Contaminação do combustível No que no próprio combustível em si Beleza? Eu tenho Camionete 2018 Aqui Um arranje Que Aquela arranje Lá do agrada do ano Lembra? Aquele que ele colocado Não é 2017 18 Se eu não me engano Aquela camionete É isso que é isso O mesmo serviço novo E o fio desculpido Igual do S10 Só com o S10 Estava computando lá dentro do tanque Então O entupimento do fio DPF Ele está mais relacionado Com as impurezas Contaminação do óleo Em si Tranquilo? Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou comprar uma A CW4 2015 Para mim Cinco Ou prata Tenor preto Vou falar mais coisas delas Volante cinza Acabamento cinza Aquele cinza imitando madeira Central multimídia Banco elétrico Cinco lugares Para bagagem Eu quero ter espaço Para bagagem E quatro pneus michelã Com letrinha branca Gostaram? Vou comprar uma que merece Para mim E nela Eu vou usar o comum Eu vou comprar ela Ou aqui em Sinop Ou aqui em Abá Ou no Nordeste Ou Santa Catarina Vou trazer para cá Fazer uma brutal nela E aí vou virar Todo janeirão Vou para algum lugar no Brasil Aí por isso que eu até falei Um dia num vídeo Que eu vou para o Nordeste Passar na casa De um monte de De inscritos lá Tomar um café Comer um bolo Comer uma buchada Comer um bode assado Uma carne seca de cabrito Uma carajé Uma farinha de pulva Uma manteiga de garrafa Eu quero Olha como é que o Agui 4x4 está internacional O Pepe Pérez Olá Netão Salutos Desde Uruguai Excelente tu canal Sois louco por encaminhamentos 4x4 Actualmente tendo Que é uma Clássica Pero no futuro Pienso comprar uma camionete Dizios Saludos Beleza Pepe Pérez Graças Hermano Nosotros Temos Temos Muitas satisfações Em Este Nosso Sector Em nosso canal La garantia Sois 4x4 Acho que assim Fica melhor Uma pergunta a respeito A carbonização Existe alguns produtos Mercado Que garantem manter o motor Livre decimal Fazendo uso periódico De tais produtos Você já fez uso de algum produto Desse ai? E qual foi a experiência? Bicada no like Aquele abraço Esses produtos de aditivação É complicado a gente falar né De aditivação Todo mundo fala Falando de óleo lubrificando o motor Ah não O óleo do motor Já vem com todos os ativos necessários Para o motor Passar disso É desperdício Ou aditivação Para o combustível Eu realmente Nunca usei nenhum Não tenho uma opinião formada Mas eu acredito A carbonização Vai estar mais relacionada Com a demora Na troca do óleo Entendeu? Eu É porque todo mundo Aprende a trocar com 10 mil Mas eu aconselho A trocar com 5 mil Os óleos Desfilos Eu troco da Do Corolla Garbosa Da Patroa Com 5 mil Da Garbosa com 5 mil Então para evitar A carbonização Melhor Você trazer essa troca Para 5 mil Beleza? E realmente O Águia Auto Mecânica 4x4 Foi o nome mais escolhido Para vocês Daqui a pouco Vamos falar sobre isso aí O Lucas Soares Moçada O Soares Netão O vídeo exaltando a Triton Do dia 21 do 6 O que aconteceu? Pois é Soares O YouTube Moçada Tirou ele do ar Aí mandou aquela mensagem genérica Que eu não cumpria Com as Que eu Quebrei Eu vi Eu leio as regras da comunidade Sem dizer quais regras Não entendi nada E eu pensei em ficar quieto Falei não Pera aí Já tem o vídeo da Hilux Tem que fazer o vídeo da Triton Para ser clã No negócio Tem de uso E outra Eu não fiz nada errado Estou tentando seguir as regras Do YouTube da comunidade Não vou contestar Vai Vendeu a contestação Aí eles voltaram o vídeo para o ar Pode confirmar lá Que está lá O vídeo 358 né Voltou sozinho Saiu sozinho Voltou sozinho O Vieira moçada Netão Melhoras para você Com esse pé inchado Meu amigo É isso aí Mais um que me admira Na equipe 4x4 Exclusivamente falando de você Que nem com o pé machucado Deixou de fazer Nosso BDM 4x4 Vai mudar o novo Vieira Aguarda até o final Pois ele é a cereja do bolo Melhoras meu amigo Voadeira no like Aquele abraço Beleza o Vieira Obrigado pelas palavras Para nós aí O Vinicius Fonseca de Revene Lá de Guiabá O nosso lasanheiro Até agora Ele é o único lasanheiro Águia alto 4x4 O Marius Calvoquense Falou em cima Águia alto mecânica 4x4 Realmente não precisa Todo mundo pediu Águia alto mecânica 4x4 E será assim então Beleza Daqui a pouco A gente vai Falar Que vai mudar o nome do canal E vocês vão saber Daqui a pouco Vejam o vídeo até o final E para encerrarmos As perguntas de hoje O Vixel O W Sixel W Sixel O nome do nosso amigo Netão Adquirei um parjeiro full Com 210 mil km Pretendo trocar a corrente de comando Com 250 Qual o custo aproximado De uma troca de corrente Existe alguma marca paralela De kit e corrente Que você recomenda Ou só o original Admiro o seu trabalho De toda a sua equipe Grande abraço Beleza W Sixel Beleza Isso mesmo Faça essa troca preventiva Com 200 Preventiva Com 250 mil km Rodados Se por acaso Você perceber Que começou aquele barulho De corrente de moto Do seu motor Lack 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 Corrente Que a caixa Não faz time de cor Nem uma marca Coloquei marca italiana Marca Só o original Resolveu o problema Certo E a mão de obra Tem gente que troca no lugar Eu particularmente Prefiro tirar o motor fora Com 250 mil Vai ter alguns vazamentos Em alguns lugares Certo Você tira o motor fora Vai ser o motor mais caro Vai Mas olha o serviço Que será feito Se fosse aqui na área Automecânica 4x4 A gente removeria o motor Tira o carro Tira a corrente Tira as tubagens Analisa o motor Antes disso Onde tem vazamento Lava o motor fora Descarboniza Coloca corrente nova Os tensores novos Coloca o carro Coloca os retentores Que porventura Estiverem vazando E volta o motor Para o lugar Viu? Motor lavado Fora Vamos lavar Aqueles recônditos Onde a mangueira Não alcança Quando o motor Está no lugar Vamos deixar ele limpinho Lavar o cofre Do motor Para Colocar o motor Novamente Então o serviço Vai ser melhor Aqui na área Automecânica Era o que eu faria Para vocês Beleza? Então É isso aí Uma mão de obra dessa aí Vai estar na faixa Uns 1.800 reais Mais ou menos Uma mão de obra dessa É isso aí Pra pegar Não É isso aí É isso aí É isso aí Tem que alinhar o palho Mais o já Pra não atender não Não Mas deixa ele pra amanhã E assim chegamos ao final De mais um Pergunte ao Mecânico Netão Da Águia Auto Mecânica 4x4 Moçada E como eu disse para vocês Desde o começo do vídeo A gente vai mudar o nome Do canal Por que moçada Primeiro Não tão grave assim Existe uma oficina lá no sul Chamada BDM Performance Trabalha com Parte de chipar Remapear A potência de carro Por isso que é BDM Performance E também mexe com muita caminhonete E remapear caminhonete Essas coisas Então é melhor não se envolver Ou melhor não misturar E o pior de tudo É que BDM É o nome de uma facção criminosa Bom dia do maluco E aí o que acontece Você bate no fogo BDM E aparece várias ocorrências De crimes Então devido a essas forças inconvenientes Como eu falei Não existem forças maiores A Bíblia diz que o maior É aquele que está conosco Se o maior É aquele que está conosco Então não existem forças maiores Podem existir forças inconvenientes Que é o caso Então A partir desse final de semana Nós Chamaremos O nosso canal Preferindo de caminhonete do Youtube De Rufem os tambores BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 A partir de agora Seremos o BDA 4x4 Moçada Eu já procurei o nome BDA Não tem BDA tem um canal chamado BDA Que é Batalha das Odeias É aqui de rimas Não tem nada a ver com mecânica Só que o nosso Será BDA 4x4 Então não se esqueçam De divulgar O nosso canal Como BDA 4x4 Tranquilo moçada Então a partir de agora Será Batidores da Águia 4x4 É por isso Que eu perguntei Para vocês Se ficava melhor Águia 4x4 Auto mecânica Ou Águia Auto mecânica 4x4 Por causa do nome do canal Será Batidores da Águia 4x4 Mas o fato do nome do canal Ser BDA 4x4 Não interfere no nome da empresa Ser Águia Auto mecânica 4x4 E como vocês escolheram Foi uma unanimidade Todo mundo escolheu Águia Auto mecânica 4x4 Então será Águia Auto mecânica 4x4 E o canal moçada BDA 4x4 Eu até falei com alguns inscritos Nessa semana Pelo WhatsApp Sobre essa mudança Não se preocupem Não precisa fazer novas inscrições Não muda nada Você continua recebendo As notificações Se por acaso Você perceber Que faltou alguma coisa Você confere a sua inscrição Mas a princípio Tudo continua Como está Beleza? Tudo continua dessa maneira Tranquilo moçada Tranquilo 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 Assim Temos essa novidade Agora aí moçada A partir desse final de semana Ou seja Quando a gente puder Completar 10 mil inscritos Essa semana que vem Seremos agora O BDA 4x4 Ah Agora eu entendi Agora eu saquei Aí eu preciso gravar o vídeo Da Garbosa Da história da Garbosa E uma live moçada Lembra da live comemorativa Dos 10 mil inscritos Que eu prometi Algum tempo atrás Sabe por que Que eu fiz aquela live No meio da semana ali Meio sem avisar ninguém Só pra testar Que eu fui ver Como é que Fui aprender Como é que se fazia uma live Eu não tinha feito Nenhuma até então E eu fui testar Deu piso de 18 pessoas Nando Alditec Você falou que ela está na live Hein seu rapazinho E não apareceu Ó o Nando não apareceu O Gil não apareceu O Alessandro apareceu E outros apareceram Moçada Assim Eu sei Estou brincando Eu não avisei a live Não avisei E foi curtíssima 6 minutos Quando vocês receberam a notificação Alguns já tinham até acabado a live Foi só um teste Beleza moçada A nossa live de 10 mil inscritos Moçada Se eu contar pra vocês Vocês não vão acreditar Eu não vou prometer Mas o contato já está feito Não vou prometer Mas vou me esforçar Para que aconteça Sabe A nossa live de 10 mil inscritos Será com O Silvio Fração Diretor de marketing Da Repsol do Brasil Da Repsol do Brasil Moçada Exatamente O pessoal da Repsol do Brasil Da companhia Me ligou esta semana Ficamos conversando No telefone Por 15 minutos Falamos sobre Tudo que vocês possam imaginar E ele falou Vamos fazer uma live Falei Cara Vamos Vamos Eu vou cadernar pra vocês Fazer uma live de 10 mil inscritos Moçada Então vocês preparem E vamos fazer uma live Show de bola Eu quero que vocês preparem as perguntas top E façam pra ele lá moçada Sabe quando você vai receber uma visita especial E sua mãe fala assim pra você Menino Você se comporta Lava o cabelo E fica sentadinho E não faz bagunça Lembra Você lembra disso Pois é Moçada Inscritos Na nossa live Por favor Se comportem Apareçam lá Em peso Quero vocês em peso Fazendo perguntas Todas as perguntas de óleo Que vocês tiverem Moçada Pode perguntar Por Silvio Fração Já conversamos sobre isso E eu estou até Falando com eles Pra Repsol No Brasil Ou quem sabe Regionalmente Aqui no Mato Grosso Mudar A temática de marketing deles Que eles focam muito Na parte esportiva E focam um pouco No agronegócio Porque eles tem produto Pra todos O que uma caminhonete Precisa de produto A Repsol tem De lubrificantes Inclusive Eu perguntei pra ele Se ia trazer aditivo De radiador E fluido de freio E ele falou que estão Pensando em trazer também Tudo da Repsol Moçada Então Se tudo der certo Moçada Em breve Teremos uma live Comemorativo Dez mil inscritos Com o pessoal Da Repsol Silvio Fração Da própria Repsol Moçada Combinado Gostaram das novidades Moçada Esse é que eu tinha Falado pra vocês Moçada A partir de agora BDA 4x4 Moçada Semana que vem Ainda terá vídeos Eu falando BDM 4x4 Tá Por exemplo Tem o vídeo do Corolla Do motor do Corolla Que eu fiz a enquete Vocês escolheram A grande maioria Escolheram o Triton Nem quis saber Do motor do Corolla E ali eu falo BDM 4x4 No motor da Triton Eu falo BDM 4x4 Tem o material Da Bandeirantes Que eu tenho que fazer o vídeo Eu falo BDM 4x4 Tem o material Da Nissan Serviço de vazamento de motor Eu continuo falando BDM 4x4 E assim tem vários Outros vídeos Que já estão O material coletado Que eu continuo falando Para o 4x4 Então eu acredito Moçada Que dentro Nesse próximo mês Ainda vai ter Algum outro vídeo Eu me referi Do nosso canal BDM 4x4 Mas será temporariamente Vocês vão perceber Que gradativamente Eu vou passar A usar a nomenclatura BDA 4x4 E Obviamente Uma vez ou outra Vai escapar Pelo costume BDM 4x4 Eu vou me corrigir E falo para vocês BDA 4x4 Beleza moçada É isso aí Vídeo de sabadão Cheio de informação Cheio de avisos Para vocês Para a gente fazer um canal Cada vez melhor E maior O canal da família Brasileira Vocês viram aí O Vitinho E abriu o vídeo já Andando áudio Para nós Beleza E para encerrarmos Com aquele Outro astral Não podemos terminar Se não for Com a mensagem Da gêmeas Laura Você já viu O canal do tio Neto Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não aproveita Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Tchau Alessandro E fala para elas Fazer gravar um vídeo Agora falando O canal do tio Neto E vamos começar Com aquele Outro astral Não podemos terminar Se não for Com a mensagem Da gêmeas Do tio Neto Sim Luiz Isso é muito legal E gente Não aproveita Deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho O canal UUHU Para gravar um vídeo Podemos Começando O canal Do tio Neto Aproveite Laura Aproveite Laura Aproveite T wasa T. Vividade Aproveite Agradec Youth Aproveite Aproveite Dar Aproveite Aproveite Ur tiny Aproveite 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 Dess Obrigado.